Aí, com essa repetição e com esse poder da música, as crianças já vão se organizando. A gente falou que é um ritualzinho, então são várias canções curtas que as crianças vão compreendendo e a gente tem essa repetição. Então, se as crianças estão muito agitadas, a gente pode usar uma música de brincadeira, mas um pouco mais tranquila, para a gente ir harmonizando isso, desacelerando essa respiração. Se as crianças estão muito sonolentas, a gente pode cantar o Bom Dia. Aí, a gente canta uma mais para acordar um pouco mais animada, um pouco mais agitada. Você que produz o andamento e o ritmo da música. Então, você precisa ter esse conhecimento e junto com isso, essa sensibilidade de sentir a turma de acordo com as crianças, você vai aplicar. Não é com aquilo, um monte de coisa que você prepara. Você prepara um monte de coisa, tem um monte de cartão na manga, mas você precisa observá-las. Primeira tarefa do educador. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para as minhas mãos, bom dia para os meus ombros, bom dia para o meu quadril. Bom dia, bom dia para os meus pais, bom dia para o meu quadril. Bom dia, bom dia para os meus pais, que vão me aguentar o dia inteiro. Que dia lindo que eu tenho pela frente. Eu vou dançar, pular e correr. Comer para crescer, brincar para sorrir e muitas coisas descobrir. Que legal, acordamos. E daí a gente vai fazer o que tiver que fazer. Tem muitas canções que vocês vão adaptar de acordo com a rotina de vocês, tá? Mas aí em vez de a gente ficar falando, pessoal, vamos sair agora e todo mundo vai brincar no parque. E aí a gente pega e canta. Aí com essa repetição e com esse poder da música, as crianças já vão se organizando. E elas já vão sabendo o que vai acontecer. E dessa forma elas se tranquilizam. Porque quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente fica mais tranquilo. Certo? E aí E aí E aí E aí